Salve galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo mais do gameplay hoje Volta o Bartola piloto as pistas Depois de tanto tempo, vamos fazer um pequeno teste aqui Um grande jogo, um jogo espetacular, pra mim um dos melhores Com certeza é o melhor jogo de racing, assim vamos dizer, de gráficos De gráficos não tem nada parecido Vi várias comparativas aí com Forza 6, com Project Cars Mas não chega cara, não tem como O jogo é impressionante, tanto fora como dentro do carro E também as pistas, é impressionante O nível de detalhe, de realismo E hoje vamos testar mais uma máquina Uma máquina aqui de edição especial Da Chevrolet, um Chevrolet Corvette aqui Sentinel Edition Sentinel Edition, ou edição em Sentinela, vamos dizer assim Que é um carro fantástico Um teste, eu já gosto muito do Corvette Essa versão exclusiva Liberada aqui também pro Driver Club Não sei se tem outros jogos aí, sem tem, mas o Driver Club É uma parte que vem numa DLC Foi e teve que ser pega separadamente E nós vamos testar essa criança agora Botei mudanças climáticas dinâmicas Pra gente poder experimentar Entre pista seca, chuva Enfim, começou a chover agora aos poucos Então a gente vai testar Diversas situações E ver até onde vai essa máquina Lembrando, claro, que faz muito tempo que eu não jogo Então eu devo ter um pouco de dificuldade Pra poder... Não sei se eu vou conseguir ganhar Isso que eu quero dizer Mas pelo menos eu vou tentar controlar essa fera aí Afinal é um carro completamente Vamos dizer assim De competição O estilo desse carro comemorativo É de competição Vamos lá então Vamos testar essa máquina Vamos que vamos Ali a gente pôde ver lá O selinho ali de 100, né De 100 anos E é uma coisa impressionante, né Nível de detalhe também Já pôde ver, reparar já de rápido De um olhar rápido ali Já o painel, né Absurdo, absurdo Essa foi a pista que eu escolhi Uma pequena corrida aí De 3 voltas E vamos ver Olha o painel aqui já A gente já pode ver Mas primeiro vamos dar uma volta Viu por fora Vamos lá, hein Aqui é a visão do capô Vou tentar não bater Tentar correr o máximo Limpo possível, né Tentar ser o mais limpo possível Agora eu não sei se meus companheiros aqui Vão seguir o meu raciocínio, né Espero que não venha com agressividade, cara Eu já consegui bater um recorde aqui já Vamos lá A gente pode ver que o câmbio é manual O carro ele puxa um pouco Ui, rapaz Calma, 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 calma Que isso, filho Devagar É um bom garro pra dar uma driftada legal, né Mas eu tenho que me segurar Se não, eu tô acostumado aqui a jogar Need for Speed, né Que é bem diferente da jogabilidade, né Need for Speed totalmente arcade Se a cara pisa fundo e vai embora Aqui eu tenho que ter mais controle Se não Vou embora Tipo agora Tipo agora Tipo agora Calma Diminuindo a velocidade pra não bater Aqui com esse Aston Martin Que tá na minha frente Muito legal o reflexo De um vidro, né Cara, isso é fantástico Aqui uma curva que eu posso tirar vantagem Ninguém me bateu Ninguém me bateu Beleza Tem uma Mercedes atrás de mim Por enquanto Tá sendo muito agradável, né Tirando O início ali Que eu precisei um pouco De me adaptar Ainda tô meio Desadaptado Com a jogabilidade do jogo Aqui eu tô já pegando Uma velocidade muito rápida Muito grande Na mais muita velocidade Pra não ir embora Aqui pela curva Estamos em segundo Se não me engano Sim, em segundo lugar Calma, Bartola Devagar A Mercedes já tá ganhando Me passar, né Acabando a corrida aqui Eu vou deixar o replay Pra vocês Replay pra mim também O melhor jogo de racing Que tem replay é esse Tanto é que o replay Foi feito depois, né Que veio numa atualização Bem depois do jogo ser lançado Mas fizeram um trabalho Incrível Pra quem esperou Foi excelente Legal que Depois do lançamento do jogo Foram lançados vários DLCs E tal E o número de carros Aumentou significativamente Vieram muitos carros novos Mocas marcas de peso Que eu gosto Tipo Lamborghini Ferraris E tal E esse carro aqui É impressionante Cara Ó Tem um ótimo drift É um ótimo drift Dá uma fechadinha nele Ele tá vindo aqui Pra esquerda Se ele vai querer Me bater Será? Me bateu Ele tá me fechando De qualquer jeito Ó Ó como ele vem Passou na força É o Ferrari Passou na força Aqui não é força Aqui é habilidade Irmão Aqui é na habilidade É a Ferrari Tá vindo em cima Não tem o controle Com calma Pra muitos A câmera mais difícil De controlar É essa Pra mim É a que eu mais gosto É a que eu mais sempre joguei Ó Voltou a chover Isso é ruim Isso é ruim Porque o carro Ele desliga bastante Espero que não chova forte Que a chuva venha mais fraca Tá de boa Estamos na última volta já Tá apertando hein A chuva tá apertando Tentava agora Tentava ter muito cuidado Aqui na hora De dar a curva Essa curva aqui É um pouco mais aberta Vou tentar fechar um pouquinho Beleza Ó Ó Ó A Ferrari tá vindo Ela tá bem atrás Vou fechando ela Tô fechando ela aqui Faz tempo que eu não jogo Eu não lembro muito bem Das pistas Então eu não sei Se eu tô perto Do final ou não Então eu tô Eu tô seguindo a flechinha Aqui Eu vou fechando a Ferrari Mas que não precisa muito não Ó Tá no final aqui Beleza Bom galera Consegui vencer Eu acho né É Volta limpa Beleza Conseguimos vencer Legal Ficou uma Ferrari A Mercedes Outra Mercedes Embaixo Um Alfa Romeo 400 E um Aston Martin Vanquish Bom galera Foi esse pequeno teste Acho que vocês Não tem nem o que dizer É um carro fantástico desse Absurdamente Vou deixar o replay pra vocês Aí que o replay é um show a parte Espero que vocês tenham gostado Logo logo Vou trazer outros carros aí Que falta muito carro pra trazer E cada carro é uma experiência fantástica Então espero que vocês tenham gostado Valeu pela companhia de sempre É nóis Fui Vôo pela companhia de sempre Eu acho que vocês tenham gostado Fui Fui Vamos lá. 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 Vamos lá.